Música Prezados irmãos e irmãs em Cristo e em Maria A minha saudação cotidiana de paz e alegria Desejo, espero e rezo que todos estejam bem Eu hoje recebi no meu WhatsApp particular Uma moça me perguntando que tinha visto na internet Uma carmelita dizendo que o carmelo para quem tem vocação é um céu na terra Mas para quem não tem vocação não é uma coisa nada boa Eu fui atrás desse vídeo e realmente encontrei E quero aproveitar hoje para tocar nesse assunto Porque inclusive esta veneranda irmã já está na casa do pai Mulher de grandes virtudes Uma das primeiras que ingressaram no carmelo De fortaleza no início Quando ainda não era aqui no Joaquim Távora Onde hoje estão as nossas queridas irmãs concepcionistas franciscanas O que a irmã quis dizer É que o carmelo é um deserto Onde Deus chama as monjas O carmelo é um lugar de expiação Por toda a humanidade Pelas almas que se encontram no purgatório Ou em perigo de perder-se O carmelo é uma área de embolação cotidiana Como especial serviço à igreja O louvor, o ofício divino, a liturgia das horas A vida fraterna, a comunhão com a priora O caminho cotidiano de assese De mortificação A irmã quis dizer Que a pessoa que entra no carmelo Não constituída por um chamado específico de Deus Ela vai estranhar a austeridade A pobreza voluntária das monjas A simplicidade das coisas É possível que uma monja Não seja agradável Não seja de boa educação De boa índole Mas isso não se compara Ao restante de suas virtudes E da comunidade geral Aliás, quem deveria estar tocando neste assunto Não deveria nem ser eu Mas as nossas próprias irmãs enclausuradas do carmelo Mas falo porque vivo o ideal do carmelo Da antiga observância O carmelo é aquele tabernáculo na terra Onde a alma em profunda sintonia com Deus Em unidade com Deus Ela se transforma em transparência dele De maneira que uma moça Ou um rapaz que entre no carmelo Sem esses valores E sem buscar esses valores Não conseguirá perder na sua fonte Não conseguirá entender as renúncias voluntárias A acesso, a obediência E tudo aquilo que constitua O dia a dia de uma carmelita Ou de um frade carmelita Por ser a ordem de Maria O carmelo é chamado A servir Jesus Imitando a Santíssima Virgem A encontrar na pessoa de Maria O modelo acabado Da vivência das regras Constituição Diretório Daquilo que concerne A espiritualidade da ordem Maria é irmã no carmelo É tanto que o título da ordem é Irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo A categoria de filhos está incluída nisso Mas nós somos irmãos Maria é a grande irmã no carmelo Que é nosso modelo de perfeição Nosso modelo de vida concreta em Cristo De simplicidade evangélica É o nosso modelo de renúncia Por conta do amor de Deus Que nos valerá nesta vida a intimidade com Ele O carmelo É uma ordem Que chama mortificação do próprio eu Mas é em função de um bem maior Que é o conhecimento de si mesmo E a partir do conhecimento de si mesmo O conhecimento do que seja Deus Nós não vamos encontrar uma carmelita Ou um carmelita Seja descalço Seja da antiga observância Perdendo tempo na graça Na opinião do cardeal Jean-Paul Claudeau Não podemos perder tempo na graça Ou seja Cada dia há um exercício contínuo Que tensiona o nosso melhoramento geral Que tensiona a nossa santificação A nossa identificação com a pessoa de Jesus E no caso de uma carmelita E no caso de um carmelita Com a pessoa de Maria Então o que a irmã quis dizer Que contrariando qualquer outro raciocínio Para quem não tem vocação para o carmelo Realmente é uma guerra difícil de se vencer Porque é um combate ao próprio eu As tendências Às vezes Não muito sinceras As tendências não muito Digamos assim Teologais Não muito teocêntricas E no carmelo Isso é chamado a ser trabalhado Por meio da obediência Da renúncia Da unidade Do mosteiro Da vida fraterna Da caridade fraterna Aquilo que Santa Teresa vai chamar justamente isso O descobrir-se Enquanto pessoa Acredito que Santa Teresa Na história Multissecular dos santos Foi a primeira santa Que veio falar da humanidade de Jesus Claro Se a gente parafrasear Santa Catarina de Sena E Santa Gertrude Nós vamos encontrar algumas dimensões Mas Santa Teresa d'Ávila Foi muito clara A humanidade de Jesus Que atrai muito no carmelo Que fascina muito no carmelo Por conta que nós estamos vendo Jesus Como homem Deus humanado Consubstancial ao pai Então a vocação do carmelo É uma vocação sim De renúncia É uma vocação de mortificação Mas que isso vem como consequência De um amor preferencial por Deus De um amor de opção por Deus Porque foi ele que nos amou primeiro Na nossa comunidade Que seguimos a espiritualidade do carmelo Da antiga observância Muito embora as nossas duas padroeiras Sejam duas carmelitas descalças Santa Terezinha e Santa Madre Maria das Maravilhas de Jesus Mas nós estudamos todos os santos da ordem Da antiga observância Lá está o foco principal Deus só Aquilo que Santa Tereza vai dizer Só Deus basta Só Lodios basta Então no carmelo descalço No carmelo da antiga observância O centro é Deus E nós giramos em torno Dessa realidade Da hora que acordamos Até o nosso anoitecer E assim no dia seguinte Não há mesmice Não há rotina Existe algo que Já foi restaurado no dia anterior E já está Pressuposto para hoje Que seja a comunhão Que seja o nível Que seja o ponto Na caminhada Neste deserto Que é o carmelo Que nós estamos Nós podemos viver A espiritualidade do carmelo em casa Nós podemos nos agregar Ao carmelo Por meio da ordem secular Nós podemos viver A espiritualidade do carmelo Lendo os livros Dos santos Do carmelo Mas acima de tudo Nós podemos saber Que o carmelo É um chamado Do próprio Deus É uma convocação divina Né? Nós não pensamos Nós escolhemos o carmelo Não Deus nos escolheu Para ele E assim Para todas as ordens Que existem na igreja Então o cara Consulente, né? Quando a irmã fala Que o carmelo Não é uma coisa boa Para quem não tem vocação Ela quer dizer Que essa pessoa Terá que entrar Num combate Muito grande Consigo mesma Até perceber Que seu lugar não é Na ordem carmelita Qual seja também Entre as claristas Entre os cartuchos Entre os cistacienses Beneditinos Dominicanos Agostinianos Entre as monjas Concepcionistas Entre as monjas Agostinianas Não só no carmelo Então se acredita Que Deus chamou E se entra no carmelo Para começar No dizer Não é? Da Madre Mercê Uma grande trajetória Em direção A absoluta de Deus Nós temos uma Uma Madre no carmelo Também Em processo de beatificação Que ela diz isso Que a cada dia Eu avanço nessa caminhada Ou eu estagnino Depende do carmelita Depende da carmelita Ou eu estou avançando Ou eu estou estagnado E segundo a Madre Não há paralisação Do carisma Porque o carisma É dinâmico Por si só E já impulsiona A carmelita Já impulsiona O carmelita Para uma entrega Radical de si mesmo Que Deus possa Abençoar a todos nós E eu estou respondendo Aqui no grupo Porque essa moça pediu Porque segundo ela Muitas outras pessoas Tinham ficado Querendo saber O que a irmã Queria ter dito com aquilo Mas assim Com boa intenção De entender a irmã Que já está na casa do pai No carmelo da glória Na recompensa Do seu esposo divino E eu que a conheci Posso dizer e afirmar Foi uma monja Digna do hábito Que vestiu Do escapulário Que vestiu Por muitos anos Mais de 50 anos De carmelo Me parece que Mais de 60 E foi priora A vida inteira Quase subpriora E um braço Auxiliar de todas As madres prioras A começar Pelas virtudes Praticadas De modo voluntário Por ela Então o que a irmã Quer dizer Foi isso É que se vai ao carmelo Por vocação Unicamente por vocação Um abraço E as orações Do irmão Emanuel Maria Consagrado Da comunidade Católica Mariana Cristo Dominus Da paróquia De Santa Luzia Do Meireles Da nossa Casa Mãe Na Aerolândia E do nosso novo Grupo Emanuel Sátiro Emanuel Sátiro Emanuel Sátiro Emanuel Sátiro Obrigado.